Cobranças excessivas, péssimas condições de trabalho, exposição a situações de extremo desgaste, acordar todos os dias e ir ao encontro de tudo isso pode afetar diretamente a saúde do trabalhador. Sobre isso a gente fala hoje no Opinio Minas. Olá, bom dia. Sim, o trabalho pode nos adoecer. Geralmente as pessoas têm pouca sensibilidade para perceber os alertas do adoecimento e dificuldades para estruturar um ambiente de trabalho saudável. Pode acontecer com qualquer um, chefes ou funcionários. A solução passa por se conhecer melhor, às vezes até mudar algumas rotinas e repensar as escolhas profissionais. Quem nos orienta hoje é a psicóloga especialista em educação corporativa e recursos humanos, Maria Lúcia Rodrigues. Bom dia, Maria Lúcia. Tudo bem? Bom dia, Érica. Tudo ótimo. Primeira coisa que a gente quer saber. Dizem que os brasileiros são preguiçosos, trabalham um pouco. Isso é verdade? Nem em hipótese alguma. Eu trabalho em recursos humanos desde 1980 e asseguro que os brasileiros trabalham em excesso. Eu tenho um inventário de assessment, que é mapeamento de perfil, em que sistematicamente o brasileiro trabalha em excesso. Em 2012, eu fiz uma pesquisa em 17 estados brasileiros, 46% dos brasileiros trabalhavam em excesso, são orcarólicos. Em 2017, final agora, em dezembro, refiz a pesquisa, os brasileiros estão 7 pontos percentuais acima. 53% trabalham em excesso. Além de que, 6% estão se sentindo subaproveitados. E quando ele se sente subaproveitado, não necessariamente quer dizer que ele trabalha pouco. Ele pode estar trabalhando muito, mas está infeliz, o que reduz a produtividade. Pessoas trabalhando em excesso se estressam mais e isso reduz a produtividade. Esse modelo que a gente tem hoje, mais convencional, mais comum que a gente tem hoje no país, trabalhar de segunda a sexta, ou segunda a sábado, por alguma vez por semana, você acha que esse modelo é sustentável, é adequado ainda? Eu acho ultrapassado. Há alguns anos eu acredito que nós precisamos rever as relações trabalhistas. Eu acredito muito mais no modelo em que o contrato psicológico seja estabelecido entre as partes sem ônus para o empregador. Porque, no Brasil, o empregador é onerado quando ele não cumpre as respectivas leis. Eu sou favorável inteiramente, da mais que a geração Y no mercado de trabalho atualmente, eu sou favorável às pessoas trabalharem três vezes por semana, seis horas por dia. Se você pudesse contratar dois colaboradores trabalhando três vezes por semana, seis horas por dia, as pessoas seriam muito mais felizes, iriam felizes para o trabalho e o tempo extra ele usaria para fazer outras atividades que complementariam a felicidade dele. Isso influenciaria, inclusive, na produtividade das empresas, né? Sem dúvida. Há uma pesquisa nos Estados Unidos que há uma perda em torno de 550 bilhões em produtividade por desmotivação. E, geralmente, a desmotivação é gerada pela infelicidade, por não realizar sonhos, por trabalhar apenas por obrigação, em atividades que eu sou obrigada a fazer. Então, não agrega valor. A remuneração também é um fator desmotivante, às vezes? Olha, eu não acredito muito que a remuneração seja um fator desmotivante. É lógico, se você está em uma empresa há anos e a empresa, você é um ótimo colaborador, você é excelente, você é muito bom e nunca te reconhece materialmente também, isso desmotiva, porque o colaborador não é tolo e ele percebe que é uma relação dissimulada. Mas, por exemplo, a Disney paga mal. Eu participei de um projeto sobre a cultura Disney durante cinco anos. A Disney paga muito mal e tem filas de pessoas para trabalhar lá todos os dias. E eles abrem o parque oito horas da manhã, fecham às 23 horas, 365 dias ao ano. E o programa da Disney é muito interessante. Eu fui no Cast Member, o lugar onde faz a seleção dos colaboradores. O pessoal no Cast Center é muito interessante, porque eles têm 100 vagas todos os dias, 200 candidatos todos os dias e pagam abaixo da média de mercado. Eu liguei para um amigo meu, que a minha filha queria trabalhar. Mãe, eu quero trabalhar lá. Aí ela disse, ele falou, não, Maria Lúcia, paga mal demais, não faz isso não. Ela falou, eu trabalho de graça. É um mito, né? Ou seja, mas lá você pode trabalhar duas horas por semana. Nos Estados Unidos a relação é outra. Você pode escolher duas horas por semana. Eu tenho um amigo que era fotógrafo lá. Fazia fotografia no café com personagem duas horas por semana. Deixa você rever esse modelo que a gente tem hoje, né? Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Esse modelo que nós temos hoje. E eu também, eu fiz a tradução de um livro de um autor americano, Stephen Hobbins, sobre liderança. E ele tem uma citação no livro dele que eu falo com meus alunos em sala de aula, que é fantástica. Quem diz que todo mundo tem que ser motivado para trabalhar? Onde está escrito isso? Há pessoas que só trabalham para pagar as contas. E o quê? Tudo bem? Tudo bem. Eu negocio com você. Eu vou trabalhar três vezes por semana, seis horas por dia, só para pagar minhas contas. Mas vou dar o meu melhor nessas seis horas por dia. Varejo, por exemplo. Eu já dei muita consultoria para o segmento de varejo. Que jovem da geração Y e Z quer trabalhar, Érica, todo final de semana? Domingo, a tarde, sábado, ele quer ir para a balada. Ele não quer trabalhar. Entendeu? E onde que está errado isso? Quem disse que isso está errado? Entendeu? Vamos negociar. Eu tive uma aluna que ela dava consultoria na Hering e as lojas eram franquias. E ela me dizendo que teve um dono de uma franquia que falou que ele fez o seguinte, que era mais barato para ele contratar cinco meninas, porque o custo aumenta. Mas aí elas trabalhavam quatro, trabalhavam um domingo e folgavam quatro. Senão ele não conseguia manter a equipe. Elas não ficam lá. Não ficam. Eles não conseguem, né? Porque trabalha todo final de semana. Não adianta que você trabalhe todos os dias. 365 dias do ano, entendeu? Mas é diferente. A relação é estabelecida. O jogo é claro. E não tem essa obrigação, como é no Brasil, né? Que tem que ser 44 horas, tem que fazer não sei o que, não sei o que. É o dia, é tudo certinho. E a pessoa vai igual o gado que vai para o corte. Você está falando sobre isso com a gente? Não veio esse questionamento. A gente precisa, então, ser feliz no trabalho? Já que às vezes a gente pode ter esse contrato de vou trabalhar para ganhar dinheiro e ponto final. A gente precisa? Qual que é a relação, então, do meu trabalho com a minha felicidade? Para mim, trabalho é felicidade, né? Eu acredito em trabalho só como felicidade. Eu amo o que eu faço. Então, eu levanto cinco horas da manhã, trabalho até oito horas da noite. Quando eu olho, aí o dia passou? Como assim? Eu não vi, né? Mas isso tem muito mais a ver com a carreira e a vocação. Às vezes, eu tenho um trabalho, não necessariamente, é só para pagar as contas mesmo. Eu tenho que pagar contas. Eu tenho obrigações. Mas desde que esse contrato seja estabelecido com clareza em ambas as partes, quais as entregas que eu vou fazer para a empresa, o que a empresa espera, quais são as minhas obrigações, desde que isso esteja estabelecido. Porque o que acontece hoje é assim, é obrigado, a pessoa tem uma produtividade muito aquém do que ela poderia ter, porque ela trabalha por obrigação. Então, você não trabalha oito horas do dia? Você não trabalha, tá? O percentual é discricionário de desperdício, é enorme, entendeu? Então, assim, é uma relação muito mal resolvida. Essa relação mal resolvida, esse ambiente assim, essa cobrança, isso tudo favorece o adoecimento no trabalho? O que faz a gente adoecer nesse ambiente assim? Atualmente, ontem mesmo eu estava atendendo um cliente, né? E ele deu uma relação lá, ele está meio estressado, né? Aí ele me dizendo, é porque eu estou num sentimento de cobrança muito grande. A empresa está numa fase de mudança cultural e de processos em que ele é um pivô muito importante, uma peça importante, e ele está sendo excessivamente cobrado. As pessoas estão, ele me dizendo, eu chego aqui, eu tenho que chegar mais cedo, porque eu tenho que dar exemplo, eu tenho que sair mais tarde, porque eu tenho que dar exemplo, eu estou trabalhando demais, eu engordei muito, eu não tenho tempo para mais nada. Então, assim, e o mundo está muito instável, né? Economicamente, o nosso país desdobra uma instabilidade nas organizações que o empresário é muito pressionado e desdobra no colaborador, não há como, você depende disso para ele viver. Então, cobra mais dele, né? Cobra mais, por isso que eles estão trabalhando sete pontos percentuais a mais, porque a cobrança e o receio de perder o emprego, né? O desemprego aumentou. Esse medo gira nas organizações todas, né? Eu estava vendo a época de pleno emprego, né? Quando nós estávamos naquela fantasia maravilhosa, a época de pleno emprego, todo mundo esnobava. Agora, todo mundo desesperado novamente, todo mundo receoso. Ontem, um amigo meu foi desligado, eu pensei que eu fosse ficar na empresa até me aposentar. As pessoas estão assim, né? Até porque ninguém aposenta mais, não sei se vocês sabem, né? Então, é melhor você pensar numa terceira carreira, é melhor você pensar, né? A minha dissertação de mestrado, quando eu fiz meu mestrado há muitos anos, era a empregabilidade e o mercado de trabalho para profissionais com mais de 45 anos. Eu continuo achando o seguinte, é melhor você começar a rever isso mesmo. Tem muitos projetos, tem ONGs, tem projetos de encarreiramento para pessoas mais velhas, até porque você não vai sair do trabalho, do mercado mais, né? Eu, por exemplo, eu não vou sair. Eu amo o que eu faço, eu não vou sair nunca. Então, assim, vai mudar muito a relação. Bom, e como identificar que um colaborador está adoecendo? Ele desenvolve sintomas, talvez de estresse, esgotamento? Como que a gente identifica isso? Às vezes, ele não percebe e a empresa também não percebe, né? É uma relação muito sutil. Existem pessoas, por exemplo, posso citar um exemplo de um perfeccionista. Pessoas muito perfeccionistas, elas se cobram muito. E, ao se cobrarem muito, elas geram internamente alguns fatores de instabilidade emocional que ela nem percebe. Eu conheço alguns executivos que desdobraram-se em doenças emocionais e nem perceberam. Quando a empresa percebeu e a própria família percebeu, porque nem ele, nem a família, ninguém percebe, né? É muito sutil, é gradual. É que vai fazendo parte da rotina, talvez, a pessoa... Ele vai ficando a justificativa, né? Ele começa a justificar muito, porque tem que trabalhar, porque tem que... E tem que trabalhar, e tem que trabalhar, o mercado está difícil. Ele começa a justificar muito e ele não escuta. E quando a pessoa não escuta, Érica, é difícil de mudar comportamento. Para mudar o comportamento, o processo desse estresse, dessa doença do trabalho, é preciso que ele tenha consciência, que ele veja que ele tem esse problema. Ele não percebe. Mas o que ele faz de diferente nesse quadro, estando nesse quadro? Ele começa a não curtir família, ele não quer sair final de semana, ele não tem mais vida de lazer, ele só fica na televisão, ele não, entendeu? Ele não tem outras opções, o negócio dele é só trabalho, 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 entendeu? E ele fica muito antissocial, ele... E desenvolve doenças também, né? As doenças autoimune, hoje nós temos muitas pessoas, e os médicos falam, doença autoimune não tem cura, né? E outras doenças que nem ele mesmo percebe, que ele vai desencadeando dentro do organismo dele, até chegar, eu brinco muito em sala de aula, azia, mancha roxa, enxaqueca, alergia, úlcera, tá? Doença renal, e hoje doença autoimune, então, de artrite, reumatoide, todo tipo de doença que se puder imaginar, é desencadeada, geralmente, por alguma instabilidade emocional que ele não consegue trabalhar. Lidar com ela, né? Daqui a pouco eu quero saber mais sobre essa instabilidade emocional, como buscar ajuda, como procurar ajuda, como quem tá perto pode ajudar, mas daqui a pouquinho, gente, depois do intervalo, a gente volta já já. Cobranças excessivas, péssimas condições de trabalho, exposição a situações de extremo desgaste, acordar todos os dias e o encontro de tudo isso, pode afetar diretamente na saúde do trabalhador. Nosso assunto hoje é adoecimento no trabalho, e quem nos orienta é a psicóloga especialista em educação corporativa e recursos humanos, Maria Lúcia Rodrigues. Maria Lúcia, a gente tava falando dessas doenças, disse que as doenças autoimunes, dor de cabeça, enfim, a gente pode ter essa origem no trabalho. Depressão, às vezes, é um fator, levar a depressão pode ser por conta do trabalho? A depressão já é, sim, um auge de tanta infelicidade, tanto desdobramento negativo, tanta relação mal resolvida, ameaças, o ambiente coercitivo. Aquela frasezinha que muita gente escuta, de não tá satisfeito aqui, tem outra pessoa que tá querendo. Isso é uma forma também de... É comprovado cientificamente, Erika, desde 1960, não é nem agora, Janela de Horário, Joseph Luft-Heringa, dois psicólogos americanos, quão melhora o ambiente de trabalho, quão melhora a relação de trabalho, quão mais transparente, maior a produtividade. Ambientes coercitivos reduzem a produtividade. Então, ambientes com ameaças, com relações de advertências, ainda existem no mundo corporativo. Isso reduz a produtividade. A pessoa, ela não se expressa mais, ela se submete porque ela precisa do trabalho, mas a produtividade dela cai em 80%. Então, é uma tolice agir dessa forma. Mas eu tinha um chefe, há muitos anos atrás, que ele falava comigo, é muito melhor ser autocrata. Eu adorava o tempo quando a gente falava, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Porque hoje tudo tem que ser participativo, tudo tem... Dá muito mais trabalho ser participativo. Mas o resultado final, a eficácia é muito maior. É muito maior, né? E como que as empresas, elas lidam com esse funcionário que está desenvolvendo um quadro de adoecimento mesmo do trabalho? Como elas lidam e como elas deveriam lidar com isso? O RH, por exemplo, está preparado para lidar com esse funcionário? Na verdade, eu fui RH a minha vida toda, né? O RH, quando ele identifica esse quadro, ele tenta sinalizar e tenta recomendar. Hoje existem muitos recursos. Você encaminha o profissional para um coach quando ele está desenvolvendo. Hoje você faz muito trabalho de autoconhecimento, Érica. Eu desenvolvo muitos trabalhos. Esse mapeamento de perfil que eu trabalho é exatamente com esse objetivo. De mapear o perfil do colaborador no intuito não de apontar fraquezas que as pessoas gostam de evidenciar. É no intuito de atenuar as fragilidades, te ajudar a atenuar as fragilidades e fortalecer o que você já tem de bom. Para você ficar menos estressado no ambiente de trabalho. Em virtude do que eu disse anteriormente, com mais a pessoa estiver ok com ela mesma, maior a produtividade. Que dicas que você daria prática para as pessoas então, Maria Lúcia? A primeira coisa, autoconhecimento. Eu acredito assim, primeiro você tem que identificar suas potencialidades, parabenizar-se, celebrar, verificar o que você é bom e não ficar se cobrando por algumas competências que não é sua e que você não tem que desenvolver mesmo não. Você tem que aprender e atenuá-las. Mas aprender a atenuá-las é bom para você, porque você vai se sentir menos cobrado interiormente. E do grupo, do seu entorno também. Sem dúvida alguma, autoconhecimento. Buscar um coach, um processo de coach é muito útil também. Porque se você tem um coach na sua vida, mudar sozinho é muito difícil, porque você sozinho, você não se vê. A pessoa tem um olhar exterior e ela pode ter ferramentas que podem te auxiliar. Agora, quando eu falo de coach, é um processo sério. Porque antigamente era assim, você ficava desempregado e virava consultor. Agora fica desempregado e vira coach. Entendeu? Então, não estou falando disso. Estou falando de um processo sério, pessoas que têm uma trajetória e que possam contribuir com o seu autodesenvolvimento. Você está falando do coach, não é todo mundo que tem condições, até financeiras, de ter tipo de ajuda. As pessoas que trabalham perto, juntos, os colegas podem ajudar nesse processo também? Os familiares também podem auxiliar. Alguém que te inspire. Geralmente, quando eu faço um assessment de um colaborador, eu falo para ele. Às vezes, ele não tem recurso. Alguém que te inspire, que você sinta que é um exemplo, que possa te orientar. Pode ser um parceiro, pode ser um familiar, pode ser até um chefe. Você tem uma relação boa com o seu superior, pode ser até um chefe. E, a propósito, os líderes hoje, eles têm que ser líderes coach. É uma competência muito requerida dos líderes. Ele tem que ser um coach do colaborador. Ajudá-lo a desenvolver o que ele precisa, atenuar e melhorar no que ele precisa. E quando não se tem um perfil de chefe que a gente admira, que as pessoas admirem, assim, quando a gente tem um chefe tóxico? Como lidar com isso? O chefe tóxico é complexo. Eu já ia te falar uma coisa que eu acho que não é muito recomendável. Muda de empresa, sabe? Porque um chefe tóxico, ele não agrega valor. É difícil lidar com essa relação, mas você nem sempre vai ter essa opção. Então, eu recomendo que você se fortaleça. Que você crie anticorpos para lidar com a pessoa. Como se fosse anticorpos mesmo, que você toma um medicamento para criar anticorpos. Então, se você adquirir ferramentas e aprender de comportamento humano... Na verdade, Erika, eu acredito que todo mundo deveria conhecer um pouco mais de comportamento humano. Eu nunca dei tanta aula e nunca orientei tanta gente nos dias atuais. Para mim, faltam três disciplinas na educação primária. Educação financeira, porque o brasileiro é um zero esquerda na área financeira. Porque nunca foi orientado adequadamente. Atualmente, é que se fala muito disso, né? Empreendedorismo, todo mundo tem que entender um pouco do que é empreender. Até porque ele precisa se autoempreender. Ele precisa se vender para o mercado de trabalho. Ou se ele vai abrir um negócio. Os jovens hoje, todos querem abrir negócio. Eles não querem trabalhar para ninguém, né? E a terceira disciplina que eu acredito é comportamento humano. Os seres humanos são neófitos. Eles desconhecem tudo. Eu ministro aulas, né? Sou professora da Fundação Getúlio Vargas há 15 anos. E na GV, eu ministro aulas, assim, hoje, para todo tipo de profissional. E eles são neófitos, desconhecem tudo sobre pessoas. Não sabem lidar com as pessoas. Não sabem e até não é por maldade. Às vezes, ele não delega, não é nem porque ninguém o orientou sobre isso. Desconhece tudo sobre comportamento humano. As disciplinas que a gente mais ministra, que eu hoje mais desenvolvo, são disciplinas nessa área comportamental. E a orientação que eu mais faço. Porque as pessoas desconhecem. E o maior gargalo que o empresário tem hoje são pessoas. Não é tecnologia. A tecnologia, ela está aí para nos servir. Eu sou o Baby Boomers, mas eu amo tecnologia. Mas ela está aqui para me servir, para eu ficar refém dela. Tem que ter essa consciência, né? Tem que ter essa consciência. As pessoas estão, elas estão fanáticas, né? Até porque o vazio interior é muito grande. Não tem neta, falta tudo, né? Que aí ela vai para o WhatsApp. Outro dia, eu passei no shopping e vi uma placa. Contrata-se vendedora sem o WhatsApp. Eu achei engraçadíssimo. Mas o que vai ser impossível? Porque, na verdade, é muito mais divertido ficar no WhatsApp do que aquele chefe, sabe, maçante, te cobrando, entendeu? Porque, na verdade, também ele é cobrado. Pois é, falando nisso, o adoecimento do trabalho não acontece só com o colaborador ou funcionário. Os chefes também acontecem com eles, né? O desespero dele de sobreviver, de sobreviver num mercado caótico, numa economia caótica que nós temos nesse país. O empresário sofre muito também, né? Eu não vejo a relação... Mas é por puro desconhecimento, né? Eu trabalhei no Sebrae e o empreendedor, ele é guerrido, né? Ele é fantástico, eu adoro os empreendedores. Mas ele não faz porque ele desconhece completamente, né? Todo o processo. Tem uma síndrome conhecida, que eu acho que é um dos fatores que... Uma das doenças que o trabalho pode causar, que é a síndrome de burnout. O que é isso? O que é essa síndrome? Acontece com quem? Com qualquer profissional. A síndrome de burnout é uma síndrome que leva a pessoa à depressão, né? Ela começa a ficar fanática quando só fala de trabalho e começa... Não tem mais vida pessoal, não tem mais... Adoece e ela fica completamente fanática, né? Desdobra em uma série de efeitos colaterais. E leva à depressão. Ela é mais séria, é um estágio mais avançado, um avançado no trabalho. É um estresse aguçado, né? E que leva a uma depressão que, às vezes, até afastamento profissional. É algo muito... Mas não é só no trabalho, não. Mães de família, bebês recém-nascidos, elas também contraem essa síndrome de tanto estresse. Tem que trabalhar fora, cuidar de criança pequena, cuidar de família, cuidar de casa, também desdobra. Na verdade, é a multitarefa que causa a síndrome? É a multitarefa e o excesso de cobrança interior, na minha leitura. As pessoas que se cobram em excesso... São as que mais adoecem? São as que mais adoecem. Porque a cobrança vem dela mesmo. Vem dela mesmo. As pessoas extremamente perfeccionistas, elas se cobram demais. E aí, o sofrimento delas é maior. E o sofrimento, o adoecimento acontece mais com quem? Homem, mulher, tem um perfil, mas além desse perfil perfeccionista da pessoa? Homem ou mulher, não vejo muita diferença, não. Os homens, eles são mais ousados, têm mais facilidade para lidar com situações difíceis. As mulheres são até melhores porque elas choram, elas põem para fora, o homem não põe. O homem não chora, o homem tem que aguentar. O homem tem que... Então, eu acredito até que ele sofra mais. Sofre do lado também. E ele sofre mais. E a mulher, ela já é multitarefa mesmo, ela já foi habituada desde criança a fazer isso. É, se acostumou, né? É, ela jamais... E os homens não vejo muita diferença, não. Ambos estão muito estressados. E quando tem esses casos, esses de adoecimento, esses sintomas todos, talvez seja a hora da pessoa repensar a permanência dela naquele lugar? Se afastar, talvez, para ter essa reflexão? Repensar o lugar e repensar a carreira, Érica. Não necessariamente só o local. Quem sabe eu não quero ter uma outra carreira? Quem disse que eu não posso recomeçar? Se a gente pudesse trabalhar... Outro dia eu fiz um atendimento de um cliente de uma empresa pública, uma grande empresa pública, e ele deu um perfil muito diferente daquele modelo autocrata, né? Aí ele falou comigo, então, professora, você acha que eu devo pedir demissão? Eu falei, não, querido, não tem emprego aí fora, não, não pede demissão, não. Abre um bar, vai tocar final de semana. Não é para ganhar dinheiro, não, é para ser feliz. Para ser feliz. Então, assim, não necessariamente. Você tem que rever e recomeçar. Eu falo sempre no meu canal, eu gravo alguns vídeos, né? Eu falo sempre de recomeçar, entendeu? Quem disse que você não pode recomeçar? Todo mundo pode em qualquer momento, né? Com 60, com 40, com 50, com 60, até porque ninguém vai aposentar mais mesmo, então é melhor você pensar em recomeçar outra vez. Precisa. Encontre uma profissão que você vai ter prazer em levantar para desenvolver aquele trabalho, entendeu? E uma outra que você trabalha três vezes por semana, seis horas por dia, só para pagar as contas. E aí, mas é difícil demais, né? Bom, Marilu, daqui a pouco a gente vai voltar e a gente tem pergunta dos telespectadores, viu, gente? Fique por aí que eu volto já já. E estamos de volta hoje falando sobre adoecimento no trabalho e agora é hora da pergunta do nosso telespectador. O Matheus quer saber de você o seguinte, Matheus Anandres. Tenho uma rotina apertada todo dia, eu faço estágio de manhã, trabalho à tarde e à noite tenho faculdade, não consigo dormir bem. Por eu ter 22 anos, ainda é saudável realizar essa rotina, ter essa rotina toda? É, ainda mais você que tem 22 anos de geração Y, quase Z, tem que dormir muito. É muito importante dormir, mas infelizmente nesse momento da vida você não consegue dormir muito mesmo, tá? Aproveita os feriados, aproveita o final de semana e você é jovem. Tem muito drive, muita energia, já já isso passa, a faculdade acaba rapidinho. O jovem consegue lidar mais com essas multitarefas, né? Ah, sim, os jovens mais... É da disposição, né, Marilu? Saúde, disposição física pra isso. Nasceu num mundo de profundas transformações e tem muito mais facilidade pra transitar. Pra se adaptar a isso. Ah, não tem dúvida. Assim como as próximas gerações terão, não é? Ah, muito mais, muito mais. A minha geração, né, eu brinco que eu troquei a placa, né? Eu fiz upgrade, eu fiz upgrade do Baby Boomers pra geração Y, porque eu me identifico mais com eles, porque a vida é acelerada e eles lidam bem com essa situação. Mesmo assim, ele tá dizendo que ele tá cansado e tal. Aproveita as férias, aproveita, mas rapidinho a faculdade acaba, mas depois você vai ter que fazer MBA, tá? Não para nunca, né? Não vai parar nunca. Para nunca, viu, Matheus? E olha só, se você arrisca dizer, Marilu, qual que vai ser o perfil das próximas gerações aí? O que você prevê aí pra gente? Eu arrisco dizer que eles serão muito mais felizes. Eu falo que a geração Y, ela vai mudar a relação trabalhista no mercado de trabalho, né? Por quê? Ela não quer mais trabalhar nesse modelo convencional ortodoxo. A Fundação Getúlio Vargas fez uma pesquisa, a ESP, em São Paulo, sobre essas mudanças. Hoje o jovem quer muito trabalhar no home office, tá? Ele quer muito, não é só o jovem, eu também quero trabalhar no home office, né? Ele quer ter mais liberdade de horário, mais flexibilidade. Ele quer, ele quer, e não vai, o que está acontecendo nas empresas? O turnover está muito acentuado, tá? O entre sai, você não consegue reter talentos. E mudou muito. Antigamente o que, para o colaborador, três anos, se você mudasse de emprego com três anos, vai mudar de emprego de novo? Você só tem três anos que você está aqui, vai sujar a sua carteira. Os meninos de hoje não querem assinar, que dirá sujar. Para eles isso faz a menor diferença. Então, o modelo é outro. O modelo mudou completamente. A gente precisa, então, mudar a legislação trabalhista, né? Eu acredito. E além do que? O que importa é a entrega, tá? Qual a entrega que você faz, no prazo certo, com a qualidade certa e no custo correto. Então, é isso que precisa ser revisto, né? Vai mudar muito. Eles são muito mais felizes do que foi a minha geração. Os próximos serão mais felizes, então? Apesar de que eles estão muito em depressão também, né? Porque todos eles queriam abrir uma startup e ficar rico em três meses, né? E isso não aconteceu e não acontece nessa velocidade, né? Então, não vai bem acontecer assim. É preciso... Tudo se pauta no autoconhecimento. Vamos nos identificar e nada acontece em três meses. É preciso ter foco e disciplina. Nada cai do céu. Não é fácil. Você está falando de autoconhecimento com a gente? Vou te propor uma coisa. Assim que acabar o programa, vou pedir para você sugerir alguma bibliografia, alguma fonte que as pessoas possam beber para poder saber mais sobre o autoconhecimento. Isso pode ajudar. Você topa? Claro. Topa? Então, tá. Depois a gente vai deixar aí para vocês os caminhos. Uma bibliografia, uma leitura que pode ajudar nesse caminho do autoconhecimento. Vídeos, eu acho muito bom. Vídeos também? Porque... A gente tem aí no YouTube de graça, né? Todo mundo pode assistir. Hoje o jovem quer ver vídeo. Ele não quer ficar lendo mais nada também, não. Vou pedir para você sugerir para a gente. Agora vamos para a próxima pergunta do Raul Richard. Ele fala o seguinte. Qual é a principal doença decorrente de más condições de trabalho? São as psíquicas, o emocional, o primeiro passo para a gente identificar a doença do trabalho? Ah, sem dúvida. São as psíquicas que vão desencadear a baixa produtividade. E elas são difíceis de serem identificadas, como eu te disse. É um processo muito gradual e ninguém percebe. Nem a família, nem a própria pessoa, nem os colegas de trabalho, nem os líderes. E aquilo vai desencadeando num processo, assim, sutil. E quando você percebe, a pessoa está doente. Eu conheço um caso de um profissional talentosa, uma profissional muito competente, numa empresa muito boa, mas ela odiava o que fazia. Era obrigada, porque familiares incentivavam. Ela se afastou do trabalho, nunca mais voltou e isso impactou na relação. Ela perdeu o marido, os filhos, a filha não quer morar com ela, porque a relação ficou muito fragilizada. Você está falando sobre o autoconhecimento. Ele até ajuda a gente a separar essa vida do trabalho com a vida pessoal. Conseguir, talvez, esse equilíbrio, para não afetar tanto as nossas relações pessoais? É, não é isso, né? A gente não separa pessoa, trabalho, pessoa. Não, você é uma pessoa inteira, né? E você leva o trabalho para casa, as discussões para casa, às vezes? Não, mas aí não. Você tem que aprender a separar tudo na vida. É tudo na vida. E não é separar a pessoa, trabalho, a pessoa, família, não. Eu estou dizendo as situações. São papéis diferentes. E a pessoa que tem autoconhecimento, ela consegue desfrutar. Momento família, eu vou desfrutar e vou curtir família. Qualidade não tem nada a ver com quantidade, né? Eu trabalhei fora a minha vida inteira. E aí eu tinha muito sentimento de culpa, porque na minha época as mulheres não trabalhavam fora. E aí até que eu fazia muita terapia. E o meu terapeuta falou, Marialu, essa qualidade não tem nada a ver com quantidade. Não adianta nada você ficar em casa estressado. Então é um pai que chega em casa estressado, porque não separa. Os problemas do trabalho, da família não curte o filho, não consegue fazer nenhuma atividade com ele. É a mesma coisa. Você tem que ter qualidade de relação. Pode ter pouco tempo, mas tem que ser o tempo com qualidade de entrega ali. As três coisas que mais estressam o ser humano. A primeira coisa é relações interpessoais mal resolvidas. Mal resolvidas. Essas relações vão te desobrar em estresse. A segunda coisa é a situação financeira. E nesse país caótico, por isso que eu te falo que a educação financeira é vital. Nesse país caótico, que todo mundo vive com dificuldades financeiras. E a terceira coisa é o excesso de trabalho. Esse excesso obsessivo. Esse excesso por receio, por medo. Mas o Flávio Gilgovatti, que é um dos vídeos que eu vou recomendar vocês assistirem de autoconhecimento, é um psiquiatra brasileiro. Eu gosto das coisas que ele fala. Ele fala, como a gente tem medo de ser feliz. É proibido ser feliz. Quando você está muito feliz, você fica assim, será que vai acontecer alguma coisa? Não vai acontecer alguma coisa, não. Tem alguma coisa faltando o quê? Estou muito feliz, não pode. Está faltando alguma coisa. Tem alguma coisa errada. Entendeu? Nós, culturalmente, o Paulo Galdense, um outro psiquiatra brasileiro brilhante, ele fala uma coisa fantástica. A gente vive muito mais a cultura da punição do que a cultura do reconhecimento. Isso é fundamental, né, Mara Luz? Queria te agradecer pela participação aqui hoje com a gente. Obrigada pelas orientações. Está bem? Bom dia para você. Obrigada. Bom, e você se identificou com essas situações que colocamos aqui hoje? Conhece alguém adoecendo no trabalho? O programa completo fica disponível no nosso canal no YouTube. Fique à vontade para compartilhá-lo. Obrigada pela sua companhia e um ótimo dia. Obrigada pela sua companhia e um ótimo dia.